Divino tem um depósito de gás e faz pelo menos 30 entregas por dia. Já não suporta mais passar por tantos buracos na rua Cida Silveira, causados pela falta de uma rede de esgoto no setor Vale dos Sonhos. Isso aqui é um transtorno porque muitas vezes a gente encontra com ônibus aqui, a linha de ônibus, e às vezes a gente tem até que subir na calçada para estar desviando esses buracos aqui. Se para quem anda de moto está difícil, pensa passar aqui de ônibus. Aqui é uma linha, passam 14 deles várias vezes por dia. Se o pessoal tivesse rede de esgoto, eles não jogaria água de esgoto na rua. Água de máquina, de lavar, de lavar a casa, eles não jogaria na rua. A rua Cida Silveira é de mão dupla e está tão cheia de buracos que os motoristas quase são obrigados a subir na calçada. Eu passei dentro do buraco, vocês veem a dificuldade que tem para passar. Porque se o ônibus for sair do buraco, do outro lado da rua não passa ninguém. O Amauri está revoltado. Os buracos estão em frente ao portão dele. O PTU, isso é bom. Passou aviãozinho, filmou na casa, todo mundo. Mas pagou. Não paga para ver não. O que acontece? Não vai para o pau. Fica só na situação ruim, só sofrendo. Outro problema que, segundo os moradores, está trazendo muito transtorno é justamente porque eles não têm mais lugar para poder furar fossas. Justamente por conta da demora da instalação da rede de esgoto. Essa daqui é a calçada da dona Zilda. Aqui a gente está vendo a tampa de uma fossa, mas ela disse que só aqui nessa calçada são quatro. E ela tentou, inclusive, furar uma nova, mas quem faz esse serviço diz que não tem mais espaço, não tem mais como. Então, me explica, dona Zilda, que tipo de sofrimento que a senhora está tendo aqui, já que não tem mais como fazer uma fossa nova? Ué, todos. Todo o dinheiro que pega é para desentupir fossa. Para desentupir fossa. Mas por quê? Porque não tem uma rede de esgoto para poder a água correr, normal. Tem que ficar indo para a fossa. Então, tudo isso causa prejuízo para a gente e para todos. Além da rede de esgoto, de tapar os buracos e de pelo menos fazer bocas de lobo, outra coisa que os moradores querem é a recuperação da praça que fica em frente ao colégio do bairro, na rua Maria Badia Vieira. A tela de proteção da mata já foi cortada e os vizinhos dizem que tem sempre usuários de drogas lá dentro. Todo mundo tem medo de passar por aqui. Aqui cedo é muito perigoso. Ou seja, a senhora vai pela rua mesmo? Isso, porque aqui não está para caminhar. A Eri Dennis teve que ir para outro bairro com o marido para conseguir se exercitar. A gente passa medo, porque a gente caminha cedo, acostumou a caminhar cedo. Agora eu vou para a Bela Goiânia, não faço mais caminhada aqui na praça. É perigoso demais. Dá um desânimo olhar para tudo isso. Dando uma volta aqui na praça, a gente contou pelo menos cinco bancos que tiveram as tábuas arrancadas. O Fagner está aqui, como a gente viu, estava sentado aqui na estrutura deles. Ou seja, está passando por aqui, quer descansar, não tem jeito, só dessa forma. Verdade. Se tiver aqui umas duas, três pessoas, não tem onde sentar. Tem que sentar no chão, né? E não é só os bancos, não. Os brinquedos também. Tudo quebrado, não tem nem jeito de brincar. Os bancos já não prestam. Os matos estão cobrindo tudo. É ar caído ali no meio da passagem, tem que desviar. Não tem como. Olha como o Luiz Felipe fica nesse brinquedo todo enferrujado. Sentar aí nem pensar, né? Se não for brinquedo, pode se pancar e pode machucar. Os moradores esperam uma atitude da prefeitura para atender os pedidos deles. Tem que fazer alguma coisa por isso, né? Porque senão nós aqui está perdido.